Morreu aos 66 anos o ex-vocalista do Iron Maiden, Paul Janot. A família do músico confirmou hoje a morte do artista. Ele morreu no sábado na Inglaterra. A causa não foi informada. O vocalista fez parte da banda inglesa de heavy metal de 1978 a 1981. Paul se afastou dos palcos por sete anos por conta de problemas de saúde. Em junho de 2022, ele precisou passar por três cirurgias no joelho.